Olha um túnel aí galera, mais um túnel Ah esse é pequeno, olha já sai o mar ali, ah já passei aqui, já me perdi aqui antes já Olha que legal cara, daqui que eu falo, sempre tá em lugar alto aqui na parte do centro Aí você vê o mar lá embaixo, nossa é muito louco aqui essa parte Muito da hora essa parte Olha o povo doido, o povo doido, olha um tanto de mar, não tem fim mais Essa GoPro eu acho que não vê igual, não vê igual, mas cara muito show, muito show aqui Olha lá embaixo quanto barco Trânsito, comando, parece que tem um comando ali, trânsito, sei lá que é Ou é só trânsito mesmo, I don't know Não sei se pode passar aqui no corredor, tem uma viatura ali, acho que pode né, cidade grande Ah agora tudo isso aí? Não Salvador, sei lá que é isso aí Anyway, anyway, acho que tem um semáforo aqui Ah tem um semáforo Agora lá embaixo, show os barcos Olha que horas são nove e cinquenta e oito Ah tinha subido ali, ah não, tinha aí, quase não Olha o trenzinho aí Que tem também Tem pra tudo lado os trenzinhos Tudo em inglês, cara lá ó, espanhol Olha lá, igreja, bom fim, bom fim, bom fim, bom fim, churche Inglês e espanhol Inglês e espanhol Inglês e espanhol Inglês e espanhol Everything, everything Um burro lá pra cima Olha lá o... O tal do... O elevador do... não sei das quantas O elevador lá certa Ah, esse povo passa perto da gente de motos, cara Uma rábia... rábia Aí ele passa lá, olha o que mudou Infeliz Tá um por um lá na frente Ah, meu Deus Não é fácil, não é fácil E aí na frente já tá o elevador lá certa Não tem matelar mesmo Nossa, não sei se tem bateria suficiente Amém Bateria tensa, não sei se tem... Como chama? É... memória Suficiente Aí Ah, viu Deixa eu pegar ali Olha, tem um negócio bem antigo aqui Ah, devia ter entrado aí na rua de cima, né? Olha, tá tocando o sino Show, hein? O elevador Não dá pra ver se eu tô filmando certo Aí eu já filmei aqui também Whatever You are Whatever you are Olha o Volvo Rapaz, que é isso Olha, eu devia ter entrado ali Se bem que eu não sei nem pra onde eu tô indo Vai permitir que eu tirei Vai permitir que eu tirei Mas só O aparelho Que a bola De tanto passar a faca de pão Ela já teve um dedo Aí a faca de Você é Você é Você é Master Vamos continuar aqui mesmo, né? Ontem eu filmei um caminhão turbinado Na caçamba Bonito, hein? Tava aqui contra esse prédio aí, ó Tá levando terra pro prédio, sei lá Mercado modelo Mercado modelo Aqui ele saiu daqui Ah, tá põe reto Eu vou virar aqui mesmo Virar aqui mesmo Tá certinho sentado com a porta aberta, viu? Tá bem certo mesmo, viu? E aqui, sei lá que é isso aqui Tinha uma rua do lado de... ai! Do lado de lá Sei lá qual que é a diferença Aqui já parece Rio de Janeiro Esse prédio Um treco ali no meio Não sei se ainda tem memória Não sei se ainda tem memória Bolsa Família, uma fila gigantesca Ali uma estátua, não sei o que aquilo ali Nossa, o que é isso aqui? Olha o estátua monstro Sei lá que que é isso aqui Uma estátua também que eu não sei do que que é De uma... de um anjo Ai, nossa, rapaz Que que é isso aqui no chão, gente? Uma mão ali cruzando com a outra Só de lá não sei o que é Tem que passar na volta O cara do freio não freia, freio acelera, freio acelera E é isso Ah, aqui eu já passei aqui já Aqueles filhos ali Aqui eu já passei E é isso, galera Rapaz, deu tempo de vídeo em só essa parte aí Mas que parte bonita também, hein? Vai filmar a volta Outro tuneuzinho Tem vários tuneis aqui da minha pequena Nossa, perdido aqui O GPS me mandou numa favela ali pra subir uma rua Meu Deus, puta que brada Quebrada, quebrada, quebrada mesmo Tá louco GPS sem problema Uhuh Com certeza Tô fora Amor Amor Galera, aqui é um cluster só de peça de carro, cara Coisa pra caramba de peça de carro aqui Olha aí, mano Peça velha Parece ser Santa Efigênia da parte de moto A parte de carro eu não lembro onde é lá em São Paulo Acho que era Vergueiro, sei lá, não é Vergueiro Sei lá o nome, não lembro o nome Tem uma avenida lá que é só coisa de carro também lá em São Paulo Não esqueci o nome A capoeira A capoeira Profundo lá o mar Esse aqui é o memorial que eu não sei lá o que que é esse Não vi que ele é lugar nenhum Sei lá o que é isso Vamos ver lá embaixo E lá embaixo É, esse templo nublado não é muito legal de ver Nossa, olha quanto prédio, gente Meu Deus Olha um prédio abandonado ali A parte boa é que eu não tô morrendo de calor, mas O sol fica mais bonito o mar, né Uma pomba em cima da cabeça do primeiro bispo do Brasil, 1556 Tá aí Pra lá a Praça da Sé Aqui mesmo, acho que deve ser a Praça da Sé, sei lá Ali era a primeira igreja do Brasil, tiraram, demoliram, sei lá Tem ali, eu filmei ali a A tal da Cruz Caída, né Em homenagem a igreja que tombaram Por causa de um bondinho que tinha ali, né A primeira Hospital do Brasil, parece que é esse aqui E a primeira casa do bispo, né Desse bispo aqui Tudo primeiro aqui Primeira capital, primeiro tudo E voilá E os comércios aqui E vamos sentir lá pelo Ourinho Ver o que que tem lá, filmei de moto, mas Filmar andando agora a pé é melhor, né Vamos ver Zumbi de Palmares Legal Esse é o tal do Zumbi de Palmares Cine Excelsior Excelsior Caramba, Marina Mariana de São Luís Excelsior Ela tá aqui falando aqui, ó Nasceu livre em 1655 Na Serra de Barriga, União de Palmares Tá aí Tá o Zumbi de Palmares Guerreiro Ferreiro Guerreiro, Ferreiro, sei lá Vamo lá O que mais? O que mais tem aqui? Eu não sei Eu não sei Memória viva O pessoal chegou, um negócio abaixou a água Basílica de São Salvador Basílica de São Salvador E ali não sei que é não Não sei que aqui é o tal do Pelourinho O rapaz explicou no outro vídeo lá Policial Pelourinho É o espaço que é o Pelourinho Pelourinho Né? Pelourinho Profundo Flavão Pim Nossa quanta pitinha Pelo amor de Deus Merci Passei histórico Passei histórico Nossa quanta coisa pra vender aqui Que que essas baianas O que que a baiana tem? Dá pra tirar foto Dá pra tirar foto Shopping do Pelô Do Pelô Quer dizer Pelô né? Pelô, Pelô Havaiana Olha que legal pra lá Aí é uma igreja sei lá das plantas Eu realmente Eu realmente não sei Eu realmente não sei O que isso significa? E lá-bas, eu não sei o que é que... Que isso que ele há Par lá Eu realmente não sei Nossa quanta igreja retreat Church, bando Saunders Well Églés Bom sabe o qual é? Églés Igles 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 Deixa eu parar Cê tu Cê tu E já Plus de choses lábá Par lá Valeu universo